O movimento modernista em sentido estrito é aquela coisa que acontece no Brasil basicamente na década de 1920, a partir da chamada Semana de Arte Moderna de 1922. Agora, o espírito moderno, portanto o modernismo no sentido amplo, vem dessa época e prossegue até pelo menos a década de 1950, quando uma nova força aparece no panorama da arte mundial e brasileira. E essa nova força é representada pela substituição de uma arte até então figurativa por uma arte fundamentalmente abstrata. Assim como a Semana de 1922 é um marco inicial desse modernismo em geral, na década de 1950 a gente pode dizer que surge um novo marco que é a Bienal de São Paulo. E através da Bienal de São Paulo entra no Brasil a pintura abstrata. Entra com certo atraso, claro que na Europa a pintura abstrata já tinha 30 anos de idade, 40 anos de idade. A pintura abstrata, digamos como uma decisão consciente do artista, data de 1911, quando Kandinsky pinta sua primeira aquarela abstrata. No Brasil ela data de 1951, quando a primeira Bienal se realiza em São Paulo. 40 anos de diferença. Mas é sempre assim com povos e culturas e países que na verdade sempre estiveram na periferia do primeiro mundo. Então esses países do chamado segundo e terceiro mundo sempre foram caudatários, sempre estiveram na cauda dos movimentos. Na cauda com U, claro. Então sempre estiveram na cauda, no rabo dos movimentos e portanto as coisas sempre aconteceram com uma grande defasagem cronológica. Bom, a gente sabe que todos os grandes movimentos da história, todos os grandes cataclismos, todas as mudanças de visão do mundo, geralmente são atribuídos a um fenômeno que geralmente é apenas simbólico, é arbitrário. Quando a gente fala, por exemplo, que é 1400, não me lembro se é 36, 52, mas em suma. Quando a gente fala em que 1400, isso assim, assim, acabou a Idade Média e começou a Idade Moderna, é evidentemente uma cesura abstrata. Não é que naquele momento as coisas mudaram. Quer dizer, as coisas vinham mudando e continuam mudando e a gente elege didaticamente aquele ponto para poder inteligir, para compreender melhor o que está acontecendo. Então, na arte moderna brasileira, a gente costuma definir essa cesura como a Semana de 1922, que aconteceu em São Paulo, em janeiro de 1922. Evidentemente, as leituras da história e dos fenômenos criativos são muitas. Por exemplo, essa postura de São Paulo como a grande força hegemônica e criadora do modernismo já foi há muito tempo contestada a um importante historiador e crítico do Rio, que é o Paulo Reckenhoff, que num determinado livro defende a ideia de que isso é um puro bairrismo paulista, que na verdade o modernismo aconteceu lá ao mesmo tempo que aqui ou até antes lá. Não é bem assim, ele como bom morador do Rio também quis puxar a brasa para a sardinha dele. Agora, a gente sabe que é verdade que o modernismo, tudo acontece o tempo todo junto, mas neste caso a cesura principal acontece realmente em São Paulo. A Semana de Arte Moderna foi um movimento decidido e articulado, não foi uma coisa que aconteceu por acaso que duas ou três pessoas se reuniram. Elas planejaram se reunir e planejaram fazer aquilo que fizeram na Semana de 1922. O pai da semana parece que foi de Cavalcante, essas coisas também eu digo que parecem porque a história, quando feita de memórias, é altamente traiçoeira. A gente conta coisas que não foram exatamente daquele jeito, que a gente quer deixar para a posteridade a melhor versão possível. Então, a versão que corre, o próprio Di, de certa forma, disse isso, é que ele foi o pai da semana junto com a dona Marinette Prado, que era uma milionária paulista casada com o Paulo Prado. E eu tenho a satisfação de dizer que a Semana de 1922 foi gestada debaixo do meu antigo apartamento. Que eu morava num prédio que foi construído onde era o jardim da causa do Paulo Prado. E como o Di e a dona Marinette passearam por ali para inventar a semana, eles passearam no terreno onde depois eu morei. Isso é um fato concreto. É verdade, era ali embaixo. Quer dizer, se eu fizesse um furo na história e pudesse fazer uma viagenzinha para trás, eu ia dar na Semana de 1922. Então, o que é que acontece? A dona Marinette e o Di bolaram juntos essa semana e ela, como uma boa francesa milionária e meio inconsequente, disse, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, como em Dovilho. Quer dizer, a versão dela, a visão dela era uma coisa meio festiva, Dovilho na França era uma cidade de corrida de cavalo, era uma cidade de festa, era uma cidade de temporada de franceses ricos. E a coisa aqui foi muito mais profunda e muito mais longe e deu muito maiores consequências do que qualquer coisa é feita em Dovilho. Bom, eu tentei achar aqui um ponto de ligação entre essas duas exposições e o que falar para vocês e eu cheguei à conclusão que o elo que as liga, na verdade, é um elo que as liga por antinomia, por oposição. Porque em todas as obras desta sala, onde estão representados os artistas modernos, figurativos brasileiros, com exceção do Bandeira, que é abstrato, mas é de uma geração dos modernos todos, da mesma geração, portanto, aqui nesta sala estão os artistas ligados à semana que, na verdade, olharam para fora de si próprios. O projeto do modernismo brasileiro, a partir da semana, foi um projeto nacionalista de descoberta do país. Ao passo que, na sala ao lado, onde está Ismael Nery, tudo que não existe ali é Brasil. Ele não tem a menor preocupação de olhar para fora. No universo dele, ele está olhando para dentro, para o seu próprio drama, para a sua própria existência e para a sua própria decomposição. O que eu acho mais fantástico e bonito na obra do Ismael Nery é que, a partir do momento que ele está tuberculoso, que é a partir de 1929, o desfazimento do corpo real do Ismael Nery é metaforizado, se transforma, nesses magníficos desenhos do desfazimento do corpo desenhado. Então, os fantasmas reais que estão ali dentro, apodrecendo o corpo dele, passam à mão que registra esse desfazimento. Então, isso é que é curioso. Aqui vocês têm um grupo de artistas olhando para o Brasil, ali vocês têm um artista olhando para si e não para o Brasil. No Ismael Nery, eu não me lembro de nenhum quadro com paisagem. Quando ela aparece, como, por exemplo, naquele famoso quadro do Job, lá com a Torre Eiffel, ela é fundo para alguma coisa. A paisagem no Nery nunca é o assunto, nunca é o tema de uma obra, não é? É um complemento. Ao passo que aqui, por exemplo, vocês têm muitos artistas para quem a paisagem foi fundamental. A própria Tarsila, na fase pau-brasil, que é talvez a mais fantástica da Tarsila, embora não seja a mais badalada, a mais badalada é a seguinte, que é a antropofagia. Mas talvez a maior Tarsila seja a do começo, que é a pau-brasil. Ela é uma paisagista, não é? Vocês vão lá na Pinacoteca, aqueles quadros maravilhosos, Estrada de Ferro Central do Brasil, Carnaval e Madureira, tudo isso são paisagens. Na figura humana, só passa a ter alguma importância na obra da Tarsila, na fase antropofágica. Mas que ainda assim, continua sendo um olhar para o Brasil. Porque na fase antropofágica, por exemplo, a fase antropofágica da Tarsila, né? Que começa na segunda metade da década de 20, portanto, depois da semana. Como vocês sabem, ela não participou da semana. Ela estava em Paris, nesse momento, estudando, ela era rica, vivia ainda e voltando de Paris. E quando ela chega aqui, depois da semana, ela adere ao grupo modernista. E o grupo modernista adere a ela. Mas ela, mesmo em Paris, dizia que tinha descoberto lá fora o seu país e que queria ser a pintora do meu país. Ora, então, há uma intenção nacional na obra da Tarsila, como há, obviamente, no de Cavalcante, como há, obviamente, no Rego Monteiro, desse momento, né? E nos outros participantes da semana. Acontece que esse ideal de uma descoberta do Brasil é um ideal que vem desde o século XIX. Quer dizer, no romantismo brasileiro, os ficcionistas, os pintores, os músicos, no século XIX, já se voltava para um Brasil. Evidentemente idealizado, como todos os nacionalismos, né? Mas era o Brasil, quer dizer, os grandes romances do século XIX no Brasil são o quê? Os romances de José de Alencar, o Birajara, o índio, né? Essa coisa é chamada de bonsovage, né? Quer dizer, é uma tradição francesa de idealizar o homem como um ser puro na sua origem. Então, os índios brasileiros seriam puros na sua origem. O Birajara, o Guarani, o Irassema, né? Quer dizer, tudo em José de Alencar se volta para isso. E também manifestações pictóricas, que são um dos quadros mais impressionantes dessa época, que todo mundo viu no MASP. É um quadro chamado Moema, que é uma índia morta à beira da água, né? Que é um quadro pintado pelo Vítor Meirelles, que é também o pintor da Batada, o Grito do Ipiranga. Quer dizer, aquele quadro de quatro metros que tem no Museu do Ipiranga. Então, é curioso e simbólico, né? O mesmo pintor que pinta o Grito do Ipiranga em Independência do País, pinta uma índia. Depois, o Antônio Parreiras vai pintar a Irassema. Quer dizer, então, há todo um interesse em torno da nacionalidade que vem de lá. E que era, até então, uma idealização em cima da figura do indígena, do bom sovagem. Há duas posturas na história da cultura em relação ao ser humano. A priori, um grupo acha o homem, é um ser maravilhoso, que uma série de agruras na vida concreta deteriora. Quer dizer, ele se torna mal porque ele viveu na sociedade que o corrompe, porque ele passa a ter ambições. Quer dizer, em seu estado puro, o homem seria ótimo. E existe uma postura oposta, filosoficamente, que acha que não, que é o contrário que o homem... Freud acha isso, que o homem é um bicho papão, que na verdade a civilização serve para reprimir os seus piores instintos, e por isso ele consegue viver em comunidade. Eu confesso que, em virtude da minha experiência, convivência grande com a obra de arte, eu tendo a primeira hipótese. Porque o homem não teria feito o que ele já fez no planeta, se ele fosse realmente um filho da puta. Ele não é, sabe? Não é. Não, olha, vocês pegam assim, Mozart, basta pensar em Mozart, Beethoven e Brahms. Mas, basta ter feito o que Mozart, Beethoven e Brahms fizeram, para a gente acreditar no ser humano. Voltamos à questão, então, desse nacionalismo procurado pelo modernismo a partir de 1922. A teoria, digamos assim, desse nacionalismo, dessa busca de identidade nacional, é feita um pouco depois de 1922, pelo Oswald de Andrade, que, como vocês sabem, é um dos participantes da Semana de 1922, que foi o enfant terrível da cultura brasileira até a sua morte na década de 50, se não me engano. 60, não sei bem. E eu devo confessar que eu não tenho uma fascinação pelo Oswald de Andrade. Eu tenho mais fascinação pelo Mário. Talvez o Mário tivesse menos talento, mas o Mário foi mais importante. Esse talento que atribuiu ao Oswald também não é lá. Bom, mas o que interessa é que o Oswald foi um grande teórico das situações todas. Era um milionário extremamente blasé. Quer dizer, ele se casou com Tarsila, que era outra milionária. E fizeram um modernismo muito rico. Essa coisa de ir para Paris e voltar de Paris. Mas o Oswald tem um episódio muito curioso na vida dele, que eu acho que define bem a pessoa que está escondida por trás da persona histórica. que é o seguinte, o Oswald, em uma dessas viagens para a Europa, como todo milionário, ele não carregava tutu no bolso. E em uma dessas viagens para a Europa, ele oferece um almoço para uma série de amigos lá no Porto de Santos. Ele vai viajar. O pai dele era dono de metade da metade esquerda da Avenida Rebouças, da Paulista para baixo. Então, hoje, onde se é Jardim Europa, essas coisas, era do pai do Oswald. Bom, Jardim América, que ele sabe aquelas coisas, de Rua Groenlândia, aquele pedaço ali. Bom, o Oswald, então, dá esse almoço, o secretário paga, e depois do almoço, o secretário comenta, Oswald, esse almoço custou um terreno lá na... E o Oswald começa a vomitar. Começa a vomitar. Quer dizer, eu acho que isso revela uma coisa curiosa, né? Quer dizer, ele vomita certamente porque ele não gostou de saber que tinha gastado um terreno no almoço. Isso é mesquinharia. Isso é tudo menos generosidade intelectual, espiritual e humana. Bom, de qualquer forma, o Oswald teoriza essa questão da nação e ele faz um manifesto chamado Manifesto para o Brasil, do qual eu vou ler uma frase para vocês, porque é uma coisa muito curiosa. Nesta época, evidentemente, em 1920 e poucos, as óperas de Wagner tinham uma grande importância na cultura mundial, porque o Wagner era, se considerava, o alemão por excelência e o grande intérprete, o grande encarnamento, a encarnação do espírito alemão. Tanto que a gente sabe que isso lhe trouxe, depois, um enorme prestígio dentro da Alemanha nazista. Claro que ele não era nazista, porque não havia nazismo, mas ele não era também nenhum bom caráter. Mas como as óperas de Wagner eram, neste momento, um referencial internacional, o Oswald diz essa frase no Manifesto do Balbo Brasil, que eu acho que é muito bonita, inclusive. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. E ele está propondo, por isso o Manifesto chama Pau Brasil, que isso tudo vire um artigo de exportação, como o Pau Brasil um dia foi. E a Tarsila tem justamente uma frase da pintura, que ela dá o nome, quer dizer, não sei se é ela ou o Oswald, eu não sei como, mas dá-se o nome de Pau Brasil, por analogia com esse Manifesto. E é aquela pintura justamente que tem na Pinacoteca, que tem no Marque, que é uma pintura extremamente influenciada pelo cubismo europeu, especificamente por um pintor chamado Fernand Leger, mas é um cubismo tratando de um tema nacional. Ela pinta Carnaval em Madureira, ela pinta Estrada de Ferro Central do Brasil, quer dizer, ela pinta o Brasil, embora usando uma linguagem internacional. Ah, porque junto com esse objetivo de redescobrir a nacionalidade que está dentro dos modernistas, vem um objetivo também consciente de buscar uma linguagem adjornata, quer dizer, contemporânea, uma linguagem em sintonia com o que está se fazendo no mundo. Como eles são ou ricos, ou pelo menos patrocinados pelas grandes fortunas, a Semana de 22 foi paga pelos milionários da Avenida Paulista. Quer dizer, eles financiaram a Semana de 22. Então, é um movimento de elite. A Tarsina, como eles disseram, era muito rica, os aldeanos eram muito ricos, os outros eram de uma classe média, que tinham tido algumas facilidades. O Cícero Dias e o Vicente do Recomuterano pernambucanos, descendentes de engenhos, e assim por diante. Então, eles tinham uma certa facilidade, como Nery, que Nery também foi para a Europa com 20 anos. E, nesse tempo, não tinha bolsa. Então, de alguma forma, ele conseguiu dinheiro na família. Eram famílias médio-burguesas, e, com isso, eles traziam para o Brasil o que eles viam lá fora. A Tarsina, um dia, disse isso, que o cubismo é o serviço militar obrigatório do artista. E, de fato, todo artista brasileiro, isso é uma maravilha, porque, é verdade, todo artista brasileiro do modernismo, e, mesmo muito depois, continua marcado pelo cubismo. Ismael Nery, que não tem nada a ver com o movimento modernista, nem nada a ver com o Brasil, tem quadros claramente influenciados pelo cubismo. O que está lá na vitrine é um deles. Ele tem quadros que fazem essa geometrização que é característica do movimento cubista, que é um movimento intelectual. O cubismo é uma invenção, a palavra é essa, é uma invenção, mais que uma descoberta. O Kandinsky, com a abstração em 1911, faz uma descoberta. Ele estava se aproximando da abstração, a pintura dele estava indo nessa direção, mas ele não tinha conceituado, vou fazer, nem tinha o nome ainda, vou fazer pintura abstrata. Não. A história do Kandinsky, que é muito interessante, porque ela coloca a seguinte dúvida. O acaso ou a necessidade? Tem um livro de um filósofo francês chamado Jacques Monout, que tem esse nome, o acaso ou a necessidade. Porque a necessidade gera o acaso, ou o acaso faz a necessidade. Cada vez mais a gente vive um mundo com uma certa nostalgia do mágico. Eu, por exemplo, sou ateu e a favor do aborto. Dificilmente qualquer pessoa hoje de 30 anos é ateia e a favor do aborto. Vocês entendem? Porque o mundo entrou numa certa nostalgia mágica. Então, o Kandinsky, não sei se é o acaso ou se é a necessidade, que é o seguinte, o Kandinsky conta que esse episódio deve ser começo de 1911, fim de 1910, e ele conta que ele entra no ateliê dele, que nesse momento era na Alemanha, ele morava na Alemanha, se não me engano, em Munique. ele entra no ateliê dele e vê um quadro deslumbrante no cavalete, ele vê de longe, mas que não tinha nenhuma figura. Ele fala, mas o quadro não precisava de figura, ele era lindo daquele jeito. Aí ele chega perto e era um quadro dele que alguma empregada, sem querer, tinha botado, virado no cavalete. Então, o modo que a luz incidiu ali, sabe, deu aquele deslumbramento, aí ele desce. E aí eu fiquei consciente de que a figura nem um só não era necessária na minha pintura, como lhe era prejudicial. Mas a partir daí, ele vira um pintor abstrato. Acaso, ele, eu concordo com você. Quer dizer, a pergunta é aparente da seguinte, a técnica gera a linguagem ou a linguagem gera a técnica? Quer dizer, foi necessário que descobrissem certos recursos para que certos artistas inventassem alguns tipos de expressão? Ou eles precisaram inventar um tipo de expressão? e aí a técnica veio servi-los? Os grandes gênios inventam técnicas, com certeza, né? Agora, os não grandes gênios talvez se sirvam de técnicas pré-existentes. Isso também não tem uma resposta. E aí, manda outra pergunta, né? O acaso, a necessidade, a técnica ou a expressão? Bom, então, os cubistas têm um projeto intelectual, eles não descobrem o cubismo como o Candinsky, que descobriu a abstração. eles se propõem fazer uma pintura que vai ser uma simplificação da realidade, uma geometrização da realidade, que começa com Picasso, quando ele faz um quadro famoso chamado L'Ele de Mazzelle de Avignon, que é um quadro de um lado num estilo e de outro lado do outro. E no modernismo brasileiro, o projeto é basicamente intelectual, né? Vamos achar o país e vamos usar uma linguagem adequada ao nosso país. E essa questão da descoberta do Brasil dentro do modernismo inicial é basicamente um grande mérito de Cavalcante e de Tarsila, que são certamente os dois maiores artistas a realizarem uma obra com essa preocupação. Tarsila, muito mais conceitual, conceitual, muito mais intelectualizada, muito mais sofisticada, e de Cavalcante como o perfeito carioca, que ele mesmo dizia ser. Ele tem um livro chamado Memórias de um Perfeito Carioca. E como todo bom carioca, ele era um bom vivão. E com isso, então, ele faz uma pintura como esta aqui, que é deslumbrante esse desenho, e que é uma descoberta de um Brasil da beleza, do prazer, da sensualidade. Quer dizer, não é à toa que todo mundo sabe que a obra do Di tem como tema principal a mulata brasileira. E até 1945, toda a obra dele é muito boa. Depois de 1945, acontece com o Di uma coisa que não é tão bacana assim, que é uma variante do faça a fama e deite na cama. Ele começa a produzir, sabe, mais em série, e inclusive existe a teoria de que ele assinou quadros que não pintou. Seria um ato de malcaratismo. Mas, ó, aí teria falado o dinheiro, né? A filha dele nega perempotoriamente essa hipótese, dizendo que ele era um homem muito íntegro e tal. Eu sei que existe essa teoria, existe até quem diga quem pintou os quadros que ele assinou, que foram a Ione Saldanha e o Sorensen, que nessa época a Ione Saldanha era uma pintora mais tradicional e o Sorensen sempre foi, né? Eu estou vendendo peixe como comprei, não tem nenhuma prova disso, nenhuma prova em contrário. Essa questão do caráter do Di é o que eu falei, né? Existe gênio, mau caráter. Wagner foi mau caráter. Wagner se amasiou com a mulher do seu maior amigo e maior intérprete. E eles dois, ele e a amante, esconderam isso do marido durante vários anos. E ela teve dois filhos do Wagner que foram registrados como filhos do marido. Isso para não falar em tudo mais que ele fez, nos canos que ele deu, nas dívidas que ele criou, nas traições, etc. Agora, que era gênio, não há a menor dúvida. Bom, então, essa é a questão do Di Cavalcão. Já se toca Wagner no Israel. Já se toca. Não, já se... Não, não... Não, não se tocou por muito tempo. É, porque, é claro, ele estava associado ao nazismo, né? Porque Hitler realmente declarava-se, também não era, declarava-se grande admirador e grande conhecedor de música clássica. E declarava que ele adorava Wagner, etc. Não, mas não é verdade. Por acaso, a Segunda Guerra Mundial é um assunto que eu estudei tanto quanto Mozart, que é o outro assunto que eu estudei mais. Pois bem, na Segunda Guerra Mundial, a gente sabe hoje que as famosas reuniões do Hitler no grupinho dele eram assim, eles tocavam uma área de Wagner, digamos, já tinha disco, né? Um movimento de uma sinfonia de Bruckner, que era o grande mestre alemão, e depois iam direto para a opereta, para canções da moda, e não se iludam. Ele ia ao festival de Bayreuth, que era o grande festival wagneriano da época, porque fazia parte do seu papel de Führer da nação alemã. O festival de Bayreuth, até hoje, talvez, é o mais forte símbolo da grandeza da cultura alemã. Então, ele ia lá por isso. Ele assistiu, ele dizia que assistiu mais de cem vezes uma ópera chamada Os Mestres Cantores. É até possível. Ora, se ele amou realmente, eu não sei. O nazismo é o único fenômeno da história que me desafia a ponto de eu não conseguir entender. Sabe, eu consigo entender Jair Giscan, que invadiu a Europa por motivos econômicos e matou todo mundo no caminho. Agora, eu não consigo entender um povo com o nível civilizatório dos alemães organizando uma matança. Não, mas é isso, gente, é inconcebível. Quer dizer, um povo, porque também não vem dizer que o povo não sabia. Os alemães não são idiotas. perto do campo de concentração, vocês já acham que eles não sentiam cheiro de carne queimada? Sabe-se que sentiam? Embora os campos de concentração onde se queimavam os judeus não eram dentro do território da Alemanha. Nesse cuidado eles tiveram. Mas, de qualquer forma, o holocausto me é incompreensível. A descoberta do Brasil, pelo de Cavalcante, como eu disse, é uma descoberta de um Brasil idealizado e lírico. Porque o Brasil pintado pelo de Cavalcante com uma ou outra tela de exceção é um Brasil festivo e feliz. Quer dizer, os morros do de Cavalcante, as cenas de samba, as mulheres sempre sensuais, langorosas, aquele quadro delicioso que tem no MASP, chamado Cinco Moças de Guarantim e Etá, em que as moças são o retrato daquele momento, vestido de bolinha, a outra com um chapéuzinho, é um quadro delicioso, e mulatas, com lábios muito grossos e amulatados. É uma delícia isso. Então vocês veem que o DIM descobre este Brasil. A Tarsila descobre mais a paisagem brasileira, não o ser humano, mas através da simbolização da fase do pau-brasil e depois através da simbolização da antropofagia, que é muito diferente do pau-brasil. Porque o pau-brasil era fundamentalmente uma geometrização herdeira do cubismo. E a antropofagia já incorpora elementos de surrealismo, de expressionismo, elementos muito mais irracionais do que o cubismo. O quadro fundador da antropofagia é o Abapuru, que hoje está no Museu do Constantino em Buenos Aires e que foi pintado pela Tarsila numa inspiração dela e dado de presente de aniversário para o Oswaldo de Andrade, que era marido dela na época, 26, se não me engano. E aí o colega dele, se não me engano, o Raul Bopp, um literato da época, se não me engano, o Raul Bopp, conta que o Oswaldo quando viu o quadro ficou decididamente escandalizado e apavorado. Quer dizer, ele não estava muito pronto para aquilo ali, mas ele não ia dar recibo. Então ele faz um outro manifesto, que é o manifesto antropófago, em que ele legitima essa nova forma da Tarsila descobrir o Brasil. Bom, agora o outro descobridor do Brasil, tem mais dois descobridores do Brasil de grande importância, a meu ver. Um deles não esteve na semana, que é o Cícero Dias, que na sua primeira fase, que é maravilhosa, até 1934, por aí, está fazendo uma representação altamente poética, com um toque de surrealismo, um toque de influência de Chagall e outros modernistas da Europa, da paisagem humana e física do seu estado natal, que é Pernambuco. Então o Cícero Dias descobre maravilhosamente bem esse outro Brasil. E tem um quarto grande descobridor do Brasil e grande revelador do Brasil, que também não foi da semana, até por idade poderia ter sido, mas ele era pobre e a semana não era para os pobres. Volpe viu a semana, se nem sonhar que o Volpe iria participar da semana, um pintorzinho de parede que morava lá no Cambuci, entendeu? Onde ele morou aliás a vida inteira, até depois de ficar rico. Então o Volpe não participou da semana porque não se cogitava, ele não existia para essa elite que fez a semana. Bom, então o Portinari também não participou, porque também era pobre e além disso morava no Rio. e o Rio de Janeiro estava mais distante do... Bom, agora o Portinari é o descobridor de um Brasil de imensa importância e o Portinari é um injustiçado pela historiografia da arte brasileira. Estou convencido de que ele é muito injustiçado porque o Portinari aceitou ser um pintor que recebeu e executou numerosíssimas encomendas para o Estado Novo. O Estado Novo foi um regime implantado no Brasil entre 1937 e 1945 pelo Getúlio Vargas. Em 1930, Getúlio Vargas veio lá do Sul, fez a chamada Revolução de 30, destronou o poder político da época, que era dobradinha em São Paulo e Rio, em São Paulo e Minas, chamada de Política Café com Leite. Ele veio, acabou com essa coisa e governou o Brasil de 30 a 37, não como presidente eleito, como líder de uma revolução e em 37 deu um golpe de força, fechou o Congresso e transformou aquilo em uma ditadura. Isso vai de 37 a 45, chamado Estado Novo. E durante o Estado Novo, como todo país totalitário, o Brasil precisava de uma representação. E no modelo europeu, no modelo nazista, fascista, Alemanha, Rússia, Itália, comunista também, essa representação era uma representação grandiloquente. Se vocês virem a pintura nazista e a pintura stalinista, por exemplo, ela, aos nossos olhos, se torna grotesca, porque não é uma idealização poética do mundo, é uma idealização que pretende ser convincente, sabe? Ela pretende sugerir, ela pretende, na verdade, ela é apologética, ela é, como é que chama aquela coisa quando você quer conquistar alguém. Forçado é o pouco, eu quero aquela coisa assim. Eu não lembro, é aquilo que... Não, e aquela coisa de ser... Tem uma palavra, quando você quer conquistar adeptos, proselitista. Quer dizer, a pintura na Alemanha, a pintura na Rússia, a pintura na Itália, são proselitistas, querem fazer prosélitos, querem fazer adeptos daquela ideia. E o Portinari, que faz esse papel na cultura brasileira durante o Estado Novo, passou a ser acusado de pintor oficial. Essa expressão, pintor oficial, existe, por exemplo, num livro da competente Aracia Amaral. E eu, muito irritado, já escrevi que quem disse isso é porque não olhou as coisas direito, não prestou atenção no que viu. porque acontece o seguinte, a pintura encomendada pelo Estado Novo, ao Portinari, não resulta em quadros ufanistas, resulta em quadros fundamentalmente críticos, mesmo a realidade brasileira da época. Quer dizer, então, ele não está elogiando o Brasil que o Getúlio está fingindo que construiu. Porque Getúlio está fingindo que construiu. Se bem que fez coisas, o Brasil e o Getúlio, todo mundo sabe, ao lado de Juscelino, foram os dois grandes estadistas que o Brasil teve. O Getúlio inventou a Companhia Siderúrgica Nacional, inventou a Consolidação das Leis do Trabalho, e depois o Juscelino fez a centralização, Brasília, a indústria automobilística, estradas, então os dois foram dois grandes estadistas. Mas o Getúlio fantasiou um Brasil assim, ao qual, curiosamente, Villa-Lobos aderiu muito mais do que Portinari. Não sei se vocês sabem, mas o Villa-Lobos aceitou ser regente e compor obras para coros, por exemplo, de três mil estudantes para reger isso no estádio. Isso é uma imagem completamente nazista e fascista, né? Três mil pessoas cantando um hino ao Brasil, o Villa-Lobos fez, Portinari não. E eu acho que, claro, tem um quadro ou outro, mas a grande mancada que eu falei que não olhou direito é o seguinte, a obra mais importante do Portinari dentro dessa questão da nacionalidade é a série de painéis que ele faz do então Ministério da Educação, hoje chamado Palácio da Cultura no Rio de Janeiro, que é um prédio pioneiro, que foi chamado, o Getúlio, que tinha, não ele, mas ele tinha um ministro da Cultura, na época chamava Ministro da Educação, que era Gustavo Capanema, que era um político mineiro com grande visão, e só para vocês terem a ideia da visão do Gustavo Capanema, vocês se lembram quem era o chefe de gabinete dele? Carlos Drummond de Andrade. Então, em pleno regime fascista de Getúlio Vargas, este ministro tem como chefe de gabinete Carlos Drummond de Andrade, que certamente nunca em momento nenhum foi suspeito de ser adesista a um governo de força. Poderia ser suspeito, mas ele soube fazer a coisa dele. O Portinade, não, coitado, cismaram que ele era. Agora, se vocês olharem para esses painéis do Ministério da Educação, que Gustavo Capanema chamou de Corbusier, que era o mais importante arquiteto da época, mais importante não, dos mais importantes na França, para fazer uma linha original, depois o Niemeyer e outros arquitetos desenvolveram, e então ele fez lá dentro, acho que são dez ou doze painéis, cujas imagens são tudo menos ufanistas. Se vocês olham para os trabalhadores representados pelo Portinade nesses painéis, são absurdos, eu estou falando para um público adulto, de modo que, assim como eu já falei em filho da puta, eu acho, se eu não falei e estou falando agora, eu posso dizer também o termo que é isso, são tudo menos, são todos fodidos e mal pagos. Então, o povo que o Portinari teve a coragem de botar dentro do prédio mais representativo do Estado Novo, que é o Ministério da Educação, é um povo absolutamente não grandiloquente. Então, ele conseguiu, essa é a inteligência dele, digamos assim, ele conseguiu burlar, digamos, com a ajuda evidente do Gustavo Capanema, ele conseguiu burlar e com a inteligência do Getúlio, que a meu ver pode até ter percebido alguma coisa, porque burro ele não era, pelo contrário, mas justamente ele tinha consciência de que a história está acontecendo. Ele deve ter pensado, não, não vou passar para a história como alguém que censurou esse artista porque ele não foi bastante demagógico. O Getúlio também foi cúmplice disso. E o Portinari, portanto, é injustiçado, ele descobre um outro lado do Brasil, que não é nem o da Tarsila, nem o do Cícero Dias, nem o de Cavalcante, que é o que ele faz numa pintura que a gente poderia chamar de pintura política, pintura engajada. Quer dizer, isto, embora, paga pelo sistema. Então, isso é uma grande estratégia, quer dizer, ele não é o pintor oficial do regime. Você pode dizer que ele é um pintor pago pelo regime, mas ele não faz arte oficial do regime, é coisa bem diferente. Bom, então, isso é o que eu diria sobre o modernismo, essa volta para fora, descobrindo o Brasil ao redor. Ao passo que no Nery, o que acontece é exatamente o oposto. Eu falei, não é olhar para fora, e sim olhar para dentro. O Nery não participou de nenhum desses movimentos oficiais da arte brasileira, até porque ele era um temperamento certamente muito individualizado. a obra dele mostra isso, ele não tem precursores e não tem sucessores. Quer dizer, a obra do Nery é a única, não tem ninguém parecido com ele e nem ele parece com ninguém. Ele faz o que lhe vem ao espírito, digamos assim. A palavra inspiração não é muito boa, mas até quem quiser usar a inspiração, use. Bom, o que é que acontece? O Ismael Nery nasce numa família neurótica. Então, ele é um neurótico, simplesmente isso. assim como o Di Cavalcante era um perfeito carioca, um bonachão, um bom vivã, não é capaz, quem sabe, de pintar essa narquadra que não pintou, um mulherengo, mulherengo de marca, Di Cavalcante, que é um mulherengo de marca, filho da puta também. O Nery não, o Nery era, sabe, de uma família complicadíssima. A mãe dele, quando o pai do Nery morreu, a mãe dele passou a se chamar irmã Verônica e passou a se vestir sempre de preto e ficava andando dentro de casa vestida de preto, roupa comprida, chamada irmã Verônica e às vezes baratinada, desvairando, quer dizer, isso gera uma personalidade complicada, né? Então, o Nery era tudo menos a pessoa própria para fazer uma pintura descobrindo o Brasil. Pelo contrário, ele faz uma pintura descobrindo a si mesmo. e ele é o primeiro caso de um artista brasileiro altamente expressivo de seu próprio e dramático universo. Eu diria que o outro artista tão importante quanto o Nery nisso, ou até talvez mais importante para a surpresa de todos, chama-se Iberê Camargo. O Iberê Camargo, que foi o grande pintor abstrato do Brasil na década de 1970, ele não é o primeiro pintor abstrato, mas ele é certamente o grande pintor abstrato da década de 70 no Brasil. É o maior de todos, não tem dúvida. Mas o Iberê um dia comete um crime, vocês sabem disso, ele mata um homem na rua. Uma coisa absolutamente indesculpável. Ele foi absolvido, ele não foi nem absolvido, ele não foi nem julgado, ele foi impronunciado porque ele era amigo do Cordeiro de Farias, que tinha sido interventor no Rio Grande do Sul na época em que ele era um jovem e promissor pintor. O Cordeiro de Farias lá no Rio Grande do Sul tinha arrumado uma bolsa para ele quando ele tinha 20 anos, na década de 40. Então, quando ele mata um homem na década de 70, as boas relações dele com o Cordeiro de Farias acabam resultando em uma operação abafa e então ele não é nem pronunciado. Absurdamente, eu fui amigo do Iberê, vou contar para vocês uma coisa arrepiante, mas absurdamente ele foi impronunciado por legítima defesa. Só que não foi legítima defesa, basta o mínimo do caso, ele sempre tinha uma namoradinha, ele sempre foi casado com a mesma mulher, que certamente era complacente, e ele sempre teve uma namoradinha que resolvia certos problemas e que era simultaneamente sua secretária no ateliê. E um dia ele estava passeando com uma namoradinha no bairro de Botafogo, sábado, sei lá, 11 horas da manhã e tinha um casal brigando ali em frente da casa e ele se meteu na briga. Aí o homem disse, sai para lá, seu velho, e ele empurrou nele. Ele caiu no chão. E ser chamado de seu velho diante da namoradinha foi demais. Ele levantou um revólver e atirou no... Não, perdão, ele levantou, andou nove passos e atirou. Olha, quem se levanta e anda nove passos não está agindo em legítima defesa. Legítima defesa se você está caído, né? Ameaça... Agora, se você levantou e andou nove passos, você pode estar privado da razão. Olha, legítima defesa não é. Agora, o mais engraçado é o seguinte, o Iberê primeiro estava pirando. Ele estava pirando. Ele, antes desse episódio, ele tinha ojeriza ruído, tinha botado vidro blindex duplo no ateliê, que era no meio de Botafogo, quando aguentava o barulho. E antes do crime, eu... Agora eu vejo aquelas coisas que só eu posso contar. Então, eu tenho que contar, por quê? Se eu não contar... Bom, primeiro é o seguinte, na década de 70, eu fiz um filme sobre Iberê Camargo, com Iberê Camargo. E nesse filme tem um momento, vocês sabem que documentário é sempre meio ficção, né? Se você registrar a realidade, você tem película impressionada, você não tem filme. Anda para lá, vem para cá, mais devagar, saiu de foco, essas coisas todas existem. Então, tem uma hora, por exemplo, que Iberê pega uma espátula em riste. Eu não posso dizer, porque eu não me lembro, Iberê pega a espátula em riste. Isso eu não me lembro. Agora, eu sei que o clima da coisa era esse, então ele pega uma espátula em riste, fica assim, aí ele vai no quadro e faz assim. e um artista chamado Paulo Roberto Leal que morreu há muito tempo atrás, quando ele viu esse filme que é de 1976, ele disse para mim, você capturou o lado The Killer, o matador do Iberê. Bom, passaram-se alguns anos e pouco antes do crime eu me encontro com o Iberê numa galeria chamada Galeria Grupo B do Rio de Janeiro num vernissagem e ele me chama para me mostrar a arma que ele tinha comprado que era um revólver com balas de prata. Balas de prata, tanto quanto eu saiba, são para matar lobisomem. Mas ele tinha um revólver e estava treinando o tiro num regimento. Quer dizer, isso já é uma paranoia enlouquecedora, está enlouquecendo. Chamar um, eu não era íntimo dele. Você chamar alguém que não é íntimo para mostrar o seu revólver, é uma coisa, né? Até para os freudianos deve ter muito significado. Agora, o mais incrível é o seguinte, durante 20 anos o Brasil dizia que o Iberê era vítima e ele agia como tal. Ele dizia, eu fui vítima de um incidente de rua. Bom, aí a última vez que o Iberê Camargo eu vi na minha vida em Porto Alegre onde ele morava, nós somos homossexar só eu e ele numa churrascaria e ele me disse a seguinte frase que foi uma surpresa para mim, vai ser uma surpresa para vocês e é deslumbrante que aí mostra quem era ele. Você pensa que é fácil conviver-se com a consciência de que se matou um homem? Então ele não era absolutamente aquela vítima ingênua, ele sabia que ele tinha matado um homem e sofreu isso durante 30 anos. E daí o que acontece quando o Iberê depois de matar volta para morar em Porto Alegre ele volta a pintar figura e volta a pintar uma figura desesperadora. Então o que acontece? O Iberê é... Atormentado é pouco, né? Então eu acho que o Iberê é desesperador. Então o Iberê e o Nery são os dois grandes artistas da morte na arte brasileira. Iberê a morte do outro e Nery a própria morte quando ele fica tuberculoso. Embora estilisticamente sejam coisas inteiramente diferentes o ânimo que os leva àquele tipo de arte é o mesmo. É uma consciência dolorosa da morte um em si outro no outro. Que ele, como eu falei, tinha consciência definitivamente de uma morte nele, né? Você pensa que é fácil conviver com a consciência de que se matou um homem? Ele só disse isso para mim. Quer dizer, eu já publiquei mas ele não disse para ninguém mais essa frase. Bom, então o que acontece? O Nery é o artista para isso. E aí, concluindo um pouco eu queria dizer o seguinte. Há na história da cultura e na história da arte duas vertentes principais, digamos assim. Uma vertente que é a do cubismo por exemplo é uma vertente da construção formal. São artistas como a Tarsila no cubismo como o Picasso como o Braque e como todos os abstratos geométricos Mondrian os concretistas brasileiros etc. Estão preocupados em construir uma realidade organizada uma realidade formal em cima da superfície do quadro. A gente poderia dizer que em certo sentido são os clássicos porque tem um temperamento clássico uma busca da harmonia construída. E há uma outra vertente que é a vertente do desespero que é a vertente dos Ismael Neri que é a vertente dos Iberê Camargo e de muitos outros ao longo da história. Isso tem a ver com o temperamento e também com o momento em que eles estão acontecendo dentro da história da arte. Bom, a rigor evidentemente não só o Iberê e o Neri representam de alguma maneira a questão da morte na arte brasileira. Até eu acho que o artista que representa isso de uma maneira mais completa mais intensa não é o Iberê não é o Ismael Neri sim é um artista que trabalhava com a terceira dimensão que é o Farnese de Andrade. Farnese na verdade não era propriamente o escultor na medida que a gente entende como escultor quem modela ou quem retira a massa de um bloco para dar uma forma àquele material. O Farnese fazia o que se chama de assemblage o termo francês assembler reunir então o Farnese reunia objetos que ele encontrava que ele recolhia alguns que ele comprava em antiquário resto de madeira calcinada resto de madeira que ele achava na praia bonequinhos cobertos de conchas de cracas quer dizer ele pegava toda essa matéria prima um tanto estranha e fabricava com isso com extrema inteligência e sensibilidade colagens objetos é uma variante da colagem só que a colagem é bidimensional o assemblage é uma colagem tridimensional então ele fabricava esses objetos e certamente há um grau muito grande de preocupação com morte vida com sobrevida com posteridade os próprios títulos das obras de Farnese aludem a essa questão e havia naquele momento um problema que hoje talvez esteja reemergindo mas que durante 30 anos não esteve na crista da onda da humanidade que era o problema da catástrofe atômica quer dizer o Farnese começa a trabalhar com esses assemblages nos anos 60 floresce plenamente nos anos 70 e 80 e certamente nos anos 70 existia uma coisa chamada guerra fria então um artista com a sensibilidade com a preocupação dele ficava muito atento a destruição possível do planeta pela bomba o Farnese tem vários objetos por exemplo inspirados pela bomba atômica de Hiroshima tem um deles fantástico que é uma caixa que se abre assim que tem sei lá 80 pequenos bonequinhos é uma caixa talvez de relógio antigo de licoreira não sei bem a tampa de cristal se levanta através do cristal você já vê o que está lá dentro quando se levanta você vê melhor ainda 70, 80 bonequinhos pequenininhos calcinados destruídos quer dizer então a questão da morte o futuro do homem simetricamente a origem do homem a geração do homem são questões presentes na obra do Farnese e há um outro artista que perpassa mais ou menos de leve e só numa curta fase que é o Ivan Serpa que faz também nos anos 60 a chamada fase negra em que ele pinta de maneira expressionista e algumas das imagens dele sugerem fantasmas sugerem mortos em suma mas o grande representante da morte digamos assim o grande representante não o grande tratador da morte na arte brasileira contemporânea e moderna é o Farnese e imediatamente em seguida o Iberê e o Nery agora é importante também lembrar que o Nery não é de forma alguma um artista concentrado neste universo o Farnese é a obra do Farnese gira toda ela em torno disso a segunda fase do Iberê a fase figurativa posterior ao assassinato que ele faz no Rio Grande do Sul as pinturas de novo com figura humana também é concentrada em torno de vida e morte o Nery passa a se dedicar fundamentalmente a essa questão depois da doença praticamente aos 28 29 anos mas aí sim aí então ele traz a sua linguagem que era dotada de extrema elegância de até grande leveza de traço porque o Nery era um virtuoso do desenho ele era também um excelente pintor mas a primeira glória do Nery na arte brasileira começa post-mortem mas começa com o desenhista Ismael Nery então ele traz desenhos de extrema qualidade de extrema precisão de traço alguns deles ainda influenciados por aquele liísmo meio surrealista e por uma construção meio cubista dois polos que ele assimilou e com isso ele trata do desfazimento do corpo dele então é importante não também limitar Ismael Nery a essa questão embora reconhecendo que ele e Berê são dois dos principais e que Farnese é possivelmente o mais concentrado agora é importante também pensar que essa questão de uma arte de um polo que constrói formas como o cubismo Picasso Braque no começo do século XX depois os que repetem a tradição cubista no Brasil estão de um lado do espectro criador e do outro lado do espectro criador você tem esses que se servem fundamentalmente de uma expressão emocional profunda que são os expressionistas alemães e todos que derivam disso e eu diria que na verdade isso tem a ver com primeiro a índole o temperamento do indivíduo que o artista é porque o artista é também um indivíduo é um ser humano como qualquer outro em vários aspectos então tem alguns que são mais mórbidos mais doentios mais tristes mais correlacionados com a própria vivência neurótica deles ou da família como é o caso do Nery e há outros que são mais equilibrados que tendem a investigar melhor mais racionalmente a existência humana no planeta então acho que essa divisão entre artistas fundamentalmente construtivos e fundamentalmente expressivos em primeiro lugar se relaciona com a personalidade de cada um deles e em segundo lugar o que não é menos importante isso se correlaciona também com o momento histórico em que aquela obra está sendo feita ao longo da história da arte se você pegar a história da arte desde a Idade Média que é o momento que está mais próximo da gente porque antes da Idade Média é a arte grega que é uma cultura própria na nossa cultura chamada Ocidental Cristã que é a que começa com o momento em que trazem Cristo para dentro de uma estrutura que até então era greco-romana a cultura Ocidental Cristã que começa digamos no primeiro século depois de Cristo ela é uma síntese de uma racionalidade greco-romana com uma transcendentalidade judaico-cristã então essa síntese faz com que em determinados momentos dessa história predomine um lado mais racional mais intelectual e em outros momentos predomine um lado mais expressivo e mais dramático então além do temperamento individual de um artista nós temos que considerar o momento em que a obra dele é produzida na Idade Média no Barroco no Romantismo evidentemente vai predominar o lado expressivo no Renascimento no século XVIII nos momentos de classicismo do homem vai predominar evidentemente o polo mais construtivo mais racional mais intelectual então eu acho que esses dois polos se manifestam sempre na história da arte e se manifestam também no modernismo brasileiro há na arte brasileira o polo que constrói Tarsila e outros geométricos que vão dar evidentemente na arte abstrata geométrica que começa com a Bienal nos anos 50 e há um outro polo que é o polo expressivo lírico que manifesta-se em todos os expressionistas e se manifesta em Ismael Nery em Iberê e em Farnese então eu acho que a gente pode ver uma exposição como esta aqui basicamente como reunindo não é o propósito dela ela não se propôs isto mas o fato ela consegue reunir aqui duas vertentes diferentes e igualmente importantes criativas e fundamentais da arte brasileira do século XX a arte moderna é tanto a construção quanto a emoção expressada e nessas duas realidades está um todo chamado arte moderna brasileira do século XX do século XX do século XX do século XX